A vacinação contra o coronavírus está sendo ampliada no Maranhão. Agora, profissionais da educação estarão entre as prioridades para receber a vacina. E agora vamos dar mais um passo, mais um grupo prioritário, no caso os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Nós vamos iniciar esta vacinação abrangendo todas as redes, ou seja, federal, estadual, municipal e particular, O anúncio da vacinação para os trabalhadores da educação foi divulgado pelo governador na última quinta-feira, dia 15. A imunização levará em consideração todas as categorias de professores e profissionais da educação que trabalham em escolas, faculdades e universidades. E está prevista para iniciar na próxima terça-feira, dia 20. Primeiro, para profissionais a partir de 55 anos. Levando em conta todas as categorias, ou seja, professores, professoras e outros profissionais da educação que trabalhem nas escolas, nas faculdades, nas universidades, esse trabalho de imunização começará no dia 20 de abril, na próxima semana, com a idade de 55 anos ou mais. Trabalhadores, trabalhadoras da educação, da ativa, de todas as redes, com 55 anos de idade ou mais, poderão se imunizar. A Secretaria de Estado da Saúde e os municípios vão transmitir os detalhes. A vacina ocorrerá por etapas e estamos começando com esse primeiro grupo etário. Nas outras semanas, vamos estendendo a imunização, porque sabemos que a ampliação da cobertura vacinal é um vetor decisivo para que nós possamos vencer o coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde e os municípios vão transmitir os detalhes. A Secretaria de Estado da Saúde e os municípios vão transmitir os detalhes.